Olha lá Abado hein Como é que faz para chegar para pescar? Transcrição e Legendas por Querida Chegou Uma corbina com uma churvetazinha É uma churveta Dá para almoçar Olha aí hoje você vai... Hoje você vai pegar uma companhia comigo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha lá, camarão pirata, olha lá. Camarão pirata, hein? Cadê? Joga aqui. É pirata mesmo. Pirata aí, olha. Olha o camarão pirata aí, olha. Olha lá. Só deu. Só tá tudo? Vamos lá. Só dá isso. Jagoriçoca. Olha o jagoriçá. O jagoriçá tá grande mesmo. Jagoriçá aqui tá pitelo, mano. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL